Não sou o mundo todo, mas sou onde tudo começou. Meu nome é Medina África e estou participando da quarta temporada do Novo Fuseva. E quem é ela? A sensação de Teresina. Eu escolhi o pipoqueiro como inspiração para o meu look, que é uma história de família já, de uma linhagem de pipoqueiros que trabalharam no circo e eu quis fazer essa homenagem para eles. Visual Queen. A queen que trabalha altamente o seu próprio visual. A minha maior inspiração é, com certeza, as matrizes africanas e também a drag de Chicago, Sheikolay. Muito brilho e muito abuso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.